3, 4.0, eu queria entender porque bodybuilder coloca 4.0 vezes o quilo corporal, eu vejo alguns vídeos, eu vejo vídeo de atleta, a minha refeição hoje, ah eu tô comendo 400 gramas de arroz, 400 gramas de frango, meu Deus, 400 gramas de frango, 50% de proteína na dieta do cara, ah eu tô fazendo 6 de 400, aí eu fiz a conta né, pô cara, não importa se o cara é pesado ou leve, eu fiz a conta, eu falei assim, ah esse cara pesa mais ou menos, eu falei assim, cara 4.0, aí você pergunta pro cara, mas eu tô sob esteroide, 2.0 é pro indivíduo natural, eu não preciso disso, eu tô com esteroide, eu tô com 1 grama de hormônio por semana, eu tenho sintetizadores, será realmente que ele tem, que o esteroide consegue dobrar sua capacidade de absorção de proteína doutor? Não tem relação direta com absorção proteica, não tem, já tem trabalho mostrando que a quantidade de testosterona plasmática não tem relação com absorção. Se eu fizer um CPK de 7 mil, usar 4 gramas de proteína, não vai fazer essa diferença. Na verdade o que acontece, no off, quando a gente tá falando de ganho de massa magra, existe a relação caloria não nitrogenada, quanto você come de carboidrato, pra cada quanto você come de proteína, como você sabe que tem metabolismo acelerado, se eu te der uma dieta hiperproteica, você fica mais acelerada ainda, e não sobe de peso. E não tenho, e tenho muito mais saciedade. Exatamente. E a rega 4 pra 1 é sempre bem-vinda né, 400 gramas de carbo pra 100 gramas de proteína. Esse é o off do cara. O que é importante também, quando a gente fala proteína por quilo de peso, o pessoal fala assim, tá, e se eu tenho um obeso de 120 quilos e eu tenho um bodybuilder de 120 quilos? Pode ser por quilo de peso? E aí entra uma fórmula que normalmente no sonho esportivo usa, que é a fórmula de Cunningham, que faz a correção por quilograma de massa muscular. Aí sim. Então pensa um cara que tem 100 quilos, 120 quilos e é obeso, e que tem, sei lá, seus 50 quilos de massa muscular comparado pra um cara que tem 90 quilos de massa muscular. Imagina um cara que tem 120 comendo 4 gramas de proteína por quilo de peso, por 120, 480. Quanto que ele tá comendo em relação ao que ele realmente tem de massa muscular? Ele tá fazendo a urina mais cara do mundo, tá? Agora, o que que eu vou te mostrar? Você vai gostar disso. Põe na página 50 aí, Maurício. 50 não, 40, por favor. No slide 40. Vai descendo aí. Exatamente. Tá aqui o seu trabalho, do Lancha Júnior e do Guadalupe. Ah, moleque, parece que a gente combinou, mas não combinou. Não, não combina, mas é porque quando a informação é verídica, de qualidade, feito por pessoas competentes, acaba conflitando mesmo em zero. É sempre concordante, nunca conflitante. Esse é o trabalho que o Felipe falou sobre a lesão renal, a suposta lesão renal em paciente que tem um rim só e que consumiu proteína. Agora, volta pra mim, por favor, Maurício, no slide 33, por gentileza. Olha como a questão da alimentação é delicada. A gente tá falando aqui, até a ordem dos alimentos, ele faz diferente. Então, esse é um trabalho de um cara chamado Plana Xucla, tá? Que ele faz a ordem dos alimentos. E esse trabalho é muito legal. Por quê? Porque ele fala assim, tá, e se eu comer o carboidrato antes e a proteína depois? É diferente de comer a proteína antes e o carboidrato depois? É diferente de comer os dois juntos? Boa pergunta. Tá aí, eu tenho que fazer uma refeição carboidrato-proteína? Exatamente. Independente de... Não vamos pensar na questão da digestão do carboidrato. Ah, demora mais pra digerir, demora menos pra digerir se eu misturar com a proteína. Vamos falar em absorção de macronutriente. Mais do que absorção de macronutriente, você tem que ver qual que é o efeito metabólico daquilo e por quê? Porque quando você tem um carboidrato que tem uma alta velocidade de absorção, você tem uma deturpação da glicemia. Exemplo, arroz branco. Arroz branco não é um carboidrato simples, é um carboidrato complexo. Tô mentindo, só que ele tem uma absorção rápida. Glicemia alta. Isso, exatamente. Então, algumas pessoas, elas têm uma forma diferente de reagir. Você tem gente que tem uma resistência periférica tranquila e pra ele, normal. É a mesma coisa que comer, sei lá, batata doce, mas tem gente que não. Pra mim, é o carboidrato mais utilizado pelo bodybuilder é o arroz branco. Eu preciso ir no banheiro. Vai lá. Você vai mexer sozinho, né, viado? Não, eu vou chamar o trapilão. Doutor Donato é juvenil ainda, dessas coisas. Aí, o que que acontece? O que que o Opana mostrou aqui? Ele fez uma experiência sensacional. Ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, vamos comer carboidrato primeiro, ver como é que fica a insulina, glicose e GLP-1, né, que faz a adequação desse funcionamento desse equilíbrio. Que é o chip que você já usou. Sim, exatamente. Aquele chip era pra ver a glicemia só, né? Mas aqui ele tava estudando glicemia, insulina e a liberação de GLP-1. E aí, ele fez o contrário. Vamos comer a proteína primeiro, vamos ver o que acontece e vamos comer os dois juntos pra ver o que acontece. O que que é genial do trabalho do Opana Xucla? É genial, porque como que ele vai comer os dois juntos? Se você faz um prato de arroz e feijão, você pode pegar às vezes mais arroz, mais feijão, o cara dá um sanduíche pra pessoa. Ou seja, se ela morde o pão, que é o carboidrato, e a carne, que é a proteína, ela come os dois juntos exatamente no mesmo momento. Então, realmente não tem como fugir. E o que que é o resultado desse estudo? Qual que foi a evidência que ele trouxe? Ele trouxe que se você come a proteína antes e o carboidrato depois, você tem menos, você tem valores menores de glicemia pós-prandial, mostrando o quê? Que você tem um aproveitamento melhor daquela refeição. E se você tem uma oscilação glicêmica menor, você também tem mais saciedade e maior aproveitamento daquela refeição. Então, a nutrição, ela é delicada ao ponto de até a ordem do que você está comendo, ela interferir. Então, é diferente. Não dá pra gente sentar que nem tem uma galera que fala, não, é a mesma coisa comer isso, daquilo. Não, não é. Não é porque não são as mesmas pessoas. E nem a mesma pessoa em condições diferentes, em condições diferentes, tem a mesma reação. A microbiota, ela faz isso que o Múcio está falando em relação à absorção de glicose. Então, tem um trabalho do Kevin Hall, ele deu 50 gramas de carboidrato de biscoito e banana. O paciente 1, a banana subiu a glicemia. O paciente 2, a banana não subiu a glicemia e o biscoito subiu. Então, cada um aqui da mesa... Vai responder de uma forma. De uma forma. O princípio da individualidade. E lembra da avó, quando eu falava pra você comer a salada antes? Pra forrar? Pra mim, até hoje. Fala aí, Mauricião. E você não faz, né, Maurício? Não, eu como antes salada. Perguntas, Mauricião? Eu como antes salada, pra ver se dá uma saciada. Vamos lá, o Ed Carlos mandou uma pergunta aqui interessante até. Muito boa noite a todo mundo, sou fã de vocês. Tenho 105 quilos, faço treino de musculação, mas estou encontrando dificuldades para perder peso. Poderão me dizer um exemplo de dieta? Não tenho condição de pagar um nutricionista. Tá. Eu vou melhorar a pergunta dele, como a galera gosta que eu falo. Vou melhorar a pergunta dele, porque senão é impossível responder. Qual a sua dieta preferida para emagrecimento, doutor Donato? Eu gosto de uma dieta chamada dieta 33%. Agora você vai ter que explicar pra galera aí. Dieta 33% para emagrecimento, vai, doutor Felipe Donato. O que você ia falar, Julião? Eu já vi essa dieta. Já viu, Julião? Essa dieta do Donato funciona mesmo. Não tem como não funcionar. É prática demais. Não, a gente conversou em relação a parte do balanço calórico. Então é imperial você saber o quanto de calorias é restrição pra você. Vamos imaginar que ele tem que comer 2.500 calorias. Isso ela consegue numa equação de Harris-Benedict? Ou seria interessante mesmo uma bioimpedância? Dá pra estimar de várias formas. Tem equações que calculam por massa magra, tem equações que calculam por peso. Miflin é uma equação sobre peso e obesidade. Stingley é pra atleta. Então tem equações diferentes. Mas no global da história, quando você acha o total calórico, eu assumo que eu vou colocar 33% de cada macronutriente dentro desse total calórico. Então eu assumo que 33% de proteína já é uma dieta hiperproteica. Só faz o papel pra crescimento. Exatamente. Aí a gordura fica em 33% de caloria e o carbo 33%. O que vai acontecer na mistura dos macros? Fica 100 gramas de frango, 100 gramas de batata, fica 20-20 de macronutriente de carbo e proteína, e a gordura ela cai pela metade. Porque ela é duas vezes mais calórica que o carboidrato. Então, por exemplo, digamos que uma pessoa tem um gasto calórico diário entre basal e atividade de 2.500, por exemplo. Você vai fazer uma dieta pra ela de quantas calorias? A gente pode começar com uma dieta, se o dia que ela treina, ela pode comer as 2.500 calorias, porque o treino já é uma restrição. E no dia que ela não treina, eu posso jogar 2.000. Tá. Isso é um primeiro princípio de controle calórico. Então, eu vou melhorar a pergunta então, porque eu acho que você não entendeu. 2.500 era gasto basal mais atividades mais o treino. Então, você é o contrário. Então, você só vai estimar o cálculo calórico da dieta dela pelo gasto basal, sem considerar o gasto no treino. O gasto do treino é o cálculo separado. Ele é o déficit. É o déficit. Então, por exemplo, basal multiplicado por 1.2, que é a atividade corriqueira do dia. Vai dar um valor de dia, sem fazer nada, de 2.000 calorias. Por exemplo. Então, já é restrição para ele. Você vai pegar essas 2.000 calorias e vai dividir 33% entre os macronutrientes. Entre os 3 macronutrientes. Levando a questão de calorias de cada macronutriente. Isso. 1 grama, 9 gramas. 1 grama, 9 calorias. Exato. No caso das gorduras, 1.4, 1.4, proteína e carboidrato. Exato. Aí, quando você pega essa proporção, 33%, e traduz em macronutriente... Aí, você faz a contagem. Aí, eu faço a contagem. Legal. Então, isso dá muito certo. Por quê? Porque é o controle calórico, assumindo que tem proteína dentro para manter a massa magra e dar saciedade. E ela consegue manter a dieta por um tempo mais prolongado. E você costuma fracionar em quantas refeições quando a pessoa tem liberdade para comer? Aí, é uma conversa na consulta de ver o hábito de vida dela e quantas vezes ela come por dia. Mas você gosta... Você vê um plano ideal de quantas refeições? Se você tem fome a cada 4 horas, provavelmente você vai comer 5 refeições por dia. Pessoas que têm um apetite mais noturno podem adequar essa dieta para um horário para mais à noite? A gente pode fazer a dieta em vez de 5 refeições, a gente pode optar por uma dieta de 3 refeições. Só que as 3 refeições ele começa do almoço e termina à noite, então é quase um jejum intermitente. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto